o que é hoje? o que é o Tostos para você? comeu dois pratos? do que de Tostos? papá ah foi o papá né o que é o Tostos? dois pra mim pra comer o tizinho? é o que é isso? olha a live é é E eu não sei se f***ing não. Obrigado.